Olá amigos do meu canal no YouTube Gente, eu sou professor de matemática Me chamo Demócolis Rocha Gente, eu sou professor de matemática Mas eu gosto de andar vestido com roupa de professor de educação física O pessoal pensa que eu sou professor de educação física por aí Porque eu acho mais confortável, cara Aqui é muito quente, no Ceará E eu gosto de usar roupas leves Então, o pessoal pensa que eu sou professor de educação física por aí Aí eu digo que eu sou professor de matemática E me disfarço de professor de educação física Só que eu adoro inglês, cara Eu gostaria de fazer letras em inglês Se eu não estivesse cursando mestrado Com certeza eu estaria fazendo letras em inglês Então a gente pode dizer que eu sou professor de matemática Ando vestido de professor de educação física E queria ser professor de inglês Só que como eu toco violão O pessoal diz que eu devia ser professor de artes Então a gente pode atualizar essa história Sou professor de matemática Ando disfarçado de professor de educação física Queria ser professor de inglês E poderia ser professor de artes Deveria ser professor de artes Não tem essa história aí O pessoal me pergunta muito sobre Como estudar, né, cara? Como aprender as coisas aí Bom, primeira coisa Que eu gostaria de falar aqui Sobre leitura, mano Tem que ler muito, cara Ler, mas eu to falando Não é só o livro de matemática não, sabe? É ler livros, né, em geral, sabe? Porque você tem que ter uma leitura muito boa Eu conheço muita gente que aprende matemática Sabe, faz continha, resolver equação E tal, bem bonitinho Só que a pessoa tem dificuldade de entender O que a questão pede A pessoa lê a questão Não entende o que está escrito ali Então vamos treinar essa leitura, né? Vamos treinar essa leitura A gente tem que ler bastante Aprender bastante língua portuguesa mesmo Sabe? Então pra aprender matemática, cara Primeiro, leia bastante Aprenda bem língua portuguesa Porque às vezes, cara Uma vírgula, sabe? Muda o sentido de uma frase Uma palavra que era pra ser no plural A pessoa bota no singular Muda o sentido da frase É muito engraçado, né? É muito engraçado essas coisas, sabe? Outra coisa Sei lá, mano Tem aqui no Nordeste, né, galera? Toda vida eu vou pagar alguma coisa com cartão, né? A mulher diz assim Insira o cartão Insira o cartão Aí hoje eu fui pagar o almoço, a mulher Por favor, bote o cartão Bote não, como é que é? Ah, ela disse assim Não, o senhor pode botar o cartão Botar? Mas achei muito engraçado Eu sou cearense também, mas achei muito engraçado Primeira vez que eu escuto alguém dizer assim O senhor pode botar o cartão Aí ela Depois O senhor pode botar assim Aí eu fico imaginando a pessoa Aprendendo português, né? Aí vê alguém Falando assim Você pode botar o cartão Você pode botar a cena Achei muito engraçado, né? Mas faz sentido, né, cara? Faz sentido pra gente aqui Botar, colocar, inserir Dá no mesmo Achei muito engraçado Queria compartilhar com vocês Então, negado Tem que ler, mano Tem que ler, ler, ler Sabe? E não se desesperar Voltar sempre pra base Quando for necessário, sabe? Eu fiz isso, cara Eu lembro que eu tava No No que hoje seria o oitavo ano, né? Oitavo ano Nono ano por aí E eu queria entrar na época Aí eu pegava o edital Eu olhava o conteúdo programático Mas tem lá Operações com números naturais Aí eu peguei o livro do quinto ano, cara Fui ler Sabe? Eu já tava no oitavo ano E Vale a pena ver de novo, sabe? Alguns conteúdos Valem a pena ver de novo Que você Talvez saiba alguma coisa assim Mas você não sabe tudo, cara E mesmo as coisas Que a gente acha Que a gente sabe A gente tem que tá Revisitando sempre A gente tem que tá Sempre dando uma olhadinha Porque senão a gente Corre risco de vacilar Até a gente que é professor Lida com isso, cara Eu sou professor Mas se eu passar muito tempo Sem dar aula de um determinado conteúdo Sem estudar um determinado conteúdo Eu já fico meio inseguro Sabe? A gente tem que tá Sempre lendo as coisas As coisas tem que ficar ali, ó Fazer parte do seu dia a dia Os conteúdos, né? Você tem que tentar Atrazer os conteúdos Pra sua vida, cara Quando você Sabe? Eu ia jogar futebol Quando eu era adolescente Eu via a bola O cara chutava a bola Aí eu via aquela trajetória Da bola Eu lembrava assim Uma trajetória parabólica Igual como diz aí Nos livros de física Atinge um valor máximo Lá em cima Depois começa a cair A gente tem que relacionar As coisas que a gente lê Com a vida, cara Tem que relacionar com a vida Eu observava Se eu tava no carro, né? Aí eu pensando assim Puxa a distância Entre dois postes Eu ouvi dizer Que é mais ou menos Cinquenta metros Mais ou menos Cinquenta metros Em algumas situações, né? Mais ou menos Cinquenta metros Certo? Aí eu olhava assim No relógio Vou ver quantos segundos Eu tô demorando Pra passar por um poste E passar pelo próximo Aí eu tentava calcular A velocidade média do carro Ali, né? Que eu praticamente Coincidi com a instantânea E eu olhava pro velocímetro Vixe, massa, ó, cara Tá bem direitinho mesmo Ó, faz sentido Entendeu? Essas coisas, mano Ou então você pode ver assim A velocidade média do carro Tá ali Sessenta quilômetros por hora, né? Vou ver quantos segundos Demora pra eu passar De um poste pro outro Aí eu vou calcular A distância entre dois postes É uma coisa interessante Eu achava, né? Aí a geladeira Eu sempre fiquei pensando Como é que a geladeira funciona, cara? Você liga a geladeira Num ambiente quente O motor começa a funcionar lá E dentro da geladeira Fica gelado É uma coisa muito louca, né não, cara? É interessante, cara Isso é física Sabe? E sobre literatura também Você aprende sobre a vida, cara Tem gente que gosta de matemática Física, química Mas não gosta de leitura De língua portuguesa O cara tá errado, mano Você tem que Ó, é com os livros Que a gente adquire experiências Sabe? Experiências É como se a gente vivesse Várias vidas em uma só Eu li um livro agora sobre O nome era O Velho e o Mar É a história de um pescador Lá em Cuba E o cara Mó sofrimento e tal Mas a gente vai aprendendo Sobre a vida da pessoa Como a pessoa Enxerga o mundo A gente vai Ampliando nossos horizontes Não se restrinja Só assistir seriado Não, cara Não se restringe Só a ver videozinho Aqui no YouTube Não, mano Reserve aí pelo menos Sei lá Dez minutos por dia Pra ler Pelo menos uma página De um livro De um livro mesmo Um livro que faça Sua imaginação Aqui, ó Se expandir, cara Você tem que Ler aquilo ali E pra mim Quando eu tô lendo É como se eu estivesse Assistindo um filme Eu tô lendo E aquela história Vai acontecendo aqui Na minha mente E é assim que a gente Tem que fazer a leitura Sabe Você tem que ler A questão, por exemplo E imaginar O que tá acontecendo ali Sabe Fazer perguntas Interpretação de texto Você tem que fazer Perguntas Tá certo Pra você mesmo Sobre o que você tá lendo Aí você lê aqui Lá tinha uma cédula De dez reais azul Aí você Uma cédula de dez reais azul Vixe, não tem essa cédula não Deve ser alguma cédula especial Alguma edição Você tem que ficar pensando Sobre o que você tá lendo Não é só ler Tá certo E repetir ali as palavras Sabe Sem pensar Então a gente tem que pensar Em cada detalhe Cada detalhe mesmo Se você tá lendo um texto De matemática Um livro de matemática Aí tá lá Não sei o que Não sei o que A reta bissetriz Se você não souber O que é bissetriz O que é reta bissetriz Como é que tu vai entender o resto? Como é que tu vai resolver a questão? Cada palavra É importante No enunciado De matemática Cada palavra é importante Num livro Às vezes tu não sabe O significado de uma palavra Mas tu consegue deduzir Pelo contexto Na matemática Às vezes é muito difícil Muito difícil Se tu não souber O significado de uma palavra Não tem muito Como tu deduzir Pelo contexto não Muito difícil Eles vão partir Do pressuposto Que você entende O que tá escrito Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Cliquem em gostei Deixe um comentário Com a sua opinião Sobre o assunto Aqui tratado Um abraço E até a próxima Tchau